7 horas e 21 minutos, boa noite baianas e baianos. Salvador foi a segunda capital com maior aumento na cesta básica no mês passado. O baiano sentiu no bolso esse aumento. Em muitos casos, a solução é substituir o item ou até mesmo diminuir as compras. Entre os consumidores, um consenso. Tudo caro. Tá tudo caro. Cada dia que você vende é um preço diferente. Menura, muito alto. Tive que comprar, né? A pele remédia tem que comprar, né? Mas a gente tem que levar a quantidade que a gente costuma levar, né? Bem menos. É, dona Conceição. No mês de fevereiro, dos 25 produtos da cesta básica de Salvador, 16 registraram alta nos preços. Entre eles, a cenoura e a cebola. A reclamação, muitas vezes, sobra para o feirante. Tem dia que é um preço, outro dia já é um preço mais caro. Aí o pessoal, a cada dia, fica falando, ah, não vou voltar para comprar, porque não tem condições de comprar esse valor. Um levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia indica que 76% de todos os itens do grupo de hortaliças sofreu aumento nos últimos quatro meses. Os que tiveram maior variação foram o inhame, o chuchu e a abóbora. Já no segmento das frutas, 62% dos itens tiveram aumento. O principal vilão foi a banana da prata, com variação de 82%. Aqui no norte e no nordeste do Brasil, há muita, muita escassez de água, muita escassez de chuva. E no centro-sul, há um excesso de chuvas. E agora as coisas se inverteram um pouco. Começou a chover aqui e o que afetou também a produção. Fora problemas de praga no bananal, que acaba afetando a oferta, diminui a oferta do produto e os preços sobem. A expectativa é que com a aproximação do outono, em 20 de março, os efeitos climáticos percam força. Mas nem todos os alimentos terão diminuição imediata dos preços. No caso da cebola, por exemplo, a previsão é de aumento. A grande produção que é feita aqui na Bahia, na região de Recê, João Dourado, Cafarnaum, o estoque está bastante reduzido. Há um problema climático, é provável, segundo os produtores aqui da Bahia, que a gente tenha sérios problemas com o preço da cebola até o mês de junho. Mas como driblar essas variações de preço dos alimentos? O chefe Fabrício Lemos, que está abrindo seu sétimo restaurante, sugere algumas substituições. O aipim está caro, né? Então você tem a batata doce, você tem a abóbora, né? O feijão está caro, vai para a lentilha. A lentilha está cara, o feijão fradinho. Está usando e virando um chefe em casa. Mas para quem não abre mão de determinados produtos, o jeito é reduzir a quantidade e reforçar a pesquisa de preço. Então a gente tem sofrido essa situação, mas temos que partir para comer, senão tem que ficar sem comer, né?